Este é o CD Este é o CD Sou vagabundo mesmo, as novinhas se amarram e levam a pacote Eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Eu feri o Zé Droguinha, não curti trabalhador Eu dava valor, só que ela não dava valor Eu feri o Zé Droguinha, não curti trabalhador Eu sou vagabundo mesmo, as novinhas se amarram e levam pra casa E tão amadeirada Eu sou vagabundo mesmo, as novinhas se amarram e levam pra casa E tão amadeirinha, as novinhas de hoje em dia Tão tudo saídinha, tão tudo loucona Eu sou vagabundo mesmo, as novinhas de hoje em dia Tão tudo saídinha, tão tudo loucona Eu sou vagabundo mesmo, as novinhas se amarram e levam pra casa E tão amadeirada Eu sou vagabundo mesmo, as novinhas se amarram e levam pra casa E tão amadeirinhas, tão amadeirinhas Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dava valor Eu fiz o Zé Droguinha, não curte trabalho, amor Eu dava valor, só que ela não dava valor Eu fiz o Zé Droguinha, não curte trabalho, amor Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirinha, eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeirinha, as novinhas de hoje em dia Tão tudo saídinha, tão tudo loucona, vamos ver droguinhas As novinhas de hoje em dia, tão tudo saídinha, tão tudo loucona Vamos ver droguinhas, eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram O Pancadão mais badalado do Piauí está aqui Pancadão Império do Som